Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto Tudo que existe, acontece Tu sabes, Tu és tremendo Tu és soberano, sou minha terra, tua É só o amor absoluto Tudo que existe, acontece Tu sabes muito bem E apesar dessa glória que tens, não te importa, não te importa, comigo também. E esse amor muito grande, eleva-me e amarra-me a Ti, Tu és tremendo, tremendo és Senhor. Oh, 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 oh Aleluia E tudo o que existe Nos alunos Tu és tremendo E apesar Sua glória que vem Tu te importa, Senhor A cuidar Este amor Pra ti Eleva-me Amar-me A ti Tu és tremendo E apesar E apesar Essa glória que vem Eu te importarei Comigo também E este amor Tão grande Eleva-me Amar-me E a ti Tu és tremendo O que você mostra Abençoar você Letra-la ultima vez E apesar Deus, a glória é viver Tu te importas Tu te importas Convido meu bem E este amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és emém Amor 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 Amor